Prometo que a diretoria vai apurar os fatos com todo o rigor. E se tiver um culpado, ele será punido exemplarmente. Se tiver um culpado, existe o culpado desse senhor. E esse professorzinho aí de artes marciais. Eduardo Siqueira. Nunca pensei que essa história do meu irmão fosse dar tanto tumulto. Ah, Júlia, você precisa mesmo que o Dado transou com a Lola, não ganha a feminina? Não é uma questão de acreditar, treinar. Tem testemunha, né? Ainda por cima o Dado saiu fora. Quem se manda é porque tem culpa no cartório. Ô, Júlia, aquela não é a moto do Dado? Eu acho que é. Estranho, ele nunca sai sem ela. Cissura, né? Ele deve ter ido no carro daquela tilápia da Lola. É, pode ser. O homem perdeu uma frase. De que será? Essa faixa é do Dado. Você tem certeza? Absoluta. A Antônia, agora fui eu que fiquei preocupada. É o carro da mamãe. Nossa, mas tem tanta caixa que nem dá pra ver quem tá dirigindo. São os cartazes no espetáculo da mamãe. Eu fiquei de dar uma força pra ela, a gente vai falar uns por aí. Mas agora fica grilada. Se você quiser, eu fico com você. Vai nessa, Tainá. O pessoal tá todo aí. Então tá bom. E aí, Ericklis, vai me contar ou não? Ah, dona Paula, a senhora já não sabe de tudo, então por que eu tenho que contar, dona Paula? Eu não tô sabendo de nada, Ericklis. O que eu tô sabendo são boatos e eu não posso tomar nenhuma atitude baseada em boatos. Você vai me contar agora quem é que tava lá dentro e fazendo o quê? Peraí, 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 dona Paula, por favor, não faz isso comigo. Ericklis, eu quero deixar uma coisa bem clara. Você tá aqui como o meu braço direito e esse cargo exige duas qualidades fundamentais. Lealdade e honestidade. E é com toda honestidade que eu vou te dizer o seguinte. Você me conta tudo ou então você vai embora agora mesmo? Você viu ou você não viu o nosso professor de artes marciais no vestiário feminino com uma aluna? Olha, dona Paula, quem tava lá? Eu não sei. Eu não tive tempo de conhecer o pessoal direito, dona Paula. Tá, mas tinha um rapaz lá dentro com uma moça. Tinha. Ele tava vestido de que morro? Olha, dona Paula tinha um kimono lá, mas ele não tava vestido não. Ele tava assim em cima. Quer dizer, ele... Quer dizer que ele tava nu? Não, dona Paula, não foi isso que eu disse. Nu, não. Ele tava... Eu não sei, dona Paula, eu não sei. O que que eles estavam fazendo? Eles... Eles estavam... Ericklis! Ah, dona Paula, eles estavam tomando banho junto. É só isso que eu sei, dona Paula. É só isso que eu vi, porque eu tava nervoso, dona Paula. Eu tô chegando agora no Rio de Janeiro, dona Paula. Tá bom, Ericklis. Obrigada. Pode ir. Então, Paula, tá tudo bem? Mais ou menos. Eu vou ter que ter uma conversa com o Dado, Nabuco. Eu receio que isso não vai ser possível. É, Paula, desculpa. Eu não quero te trazer um novo problema, mas... O Dado não voltou pra academia. Você tá querendo dizer que o Dado não apareceu pra dar aula da tarde? Não. Ninguém sabe dele. Nabuco, esses anos todos, ele nunca deixou de dar uma aula. Eu sei disso. Agora, ele deve ter saído com outra pessoa que eu acabei de saber que a moto dele está lá fora. E o mais estranho, Paula, é que encontraram a faixa dele, a faixa do kimono, jogada no chão do estacionamento. O que será que aconteceu com o Dado, Nabuco?